Quantas fraldas um bebê, um menino, uma criança ali usa ao mês? Qual que é a média de fraldas, Rafael Andrade, que eu devo comprar para o meu filho para virar o mês? Com vocês aqui, Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative-se, marque-se e bota todas as notificações Vê esse vídeo até o final, antes de 30 segundos já vou te respondendo que é 240 a 248 Ah, Rafael Andrade, mas por que esse tanto? Então vamos seguindo para ver o vídeo aí Já deixe seu like, seu joinha, se quiser manda valeu demais e também pode estar mandando aí um pix Qualquer valor para ajudar o canal Você que vai ter filho, vai ter filha, a média de fralda, na verdade o número mais exato de fralda é 248 Por que 248? O mês tem 31 dias, você vai usar 8 fraldas ao dia 8 fraldas ao dia, no caso você vai trocar seu filho e sua filha de 3 em 3 horas É ideal, é ideal que você utilize toalhas umedecidas ou então os lenços também que é falado Mas você tem que ver se seu filho ou sua filha não tem alergia E é bom também você usar aqueles cremes contra assadura Isso aí na verdade vai ajudar, mas se você não trocar ele no horário certo, no momento certo, dar banho no momento correto Vai acabar dando assadura mesmo utilizando o creme A assadura é uma prevenção, não é exatamente a solução, correto meu bem? Tem um creme que é o Bepantol que protege A minha esposa falando que tem um creme que é o Bepantol que protege Hipoglose essas coisas Tem a lipadina que trata já quando tem assadura E tem um outro que já trata quando tem assadura Mas o bom é você evitar assadura Prevenção, Bepantol, Hipoglose, Granado Tá ok? Você troca a fralda da criança de 3 em 3 horas Dá ao todo 8 fraldas ao dia Então ao mês, se for um mês de 30 dias 240 Tá? Se for um mês de 31 dias, 248 fraldas Tá beleza? Então aqui foi o Rafael Andrade Vou estar deixando alguns links aí abaixo Pra você estar comprando aí Fraldas em promoção Toalhinhas, essa coisa toda assim Tá deixando os links aí abaixo Se você comprar por esses links Você vai estar ajudando o canal, tá bom? Então gratidão primeiramente a Deus Gratidão a você que tá vendo esse vídeo completo aí Deus abençoe você, sua família E seu filho e sua filha que tá pra nascer Que abençoe sua gestação Fiquem todos com Deus, eu fui